Eu acho que a tendência de descansá-los e de chegar a 100% de tanque cheio é de suma importância, para que a gente possa ter uma equipe equilibrada, intensa, como foi hoje. E assim, Nino vem de uma fase maravilhosa, mas João Pedro fez uma partida também muito boa. Nino foi decisivo no jogo contra o Botafogo, vencendo um jogador muito importante. Mas nós temos que ressaltar a grande partida de João também. Então, agora é buscar aproveitar da melhor maneira possível esse tempo, descansando, trabalhando, projetando em cima de erros que nós tivemos e virtudes que nós tivemos, para poder, no jogo de domingo, fazer outra grande partida, buscar um triunfo lá dentro e selar a nossa vantagem.